Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês. Só lembrando, nós estamos estudando aí um bloco de 15 aulas, mais ou menos, sobre teorias comportamentais, teorias de motivação. Gente, motivação, motivo para agir. E essa motivação é um assunto bastante complexo, nós temos aí dezenas de correntes, de teorias específicas que tratam sobre este assunto. O professor, utilizei como uma estratégia de escolher uma, escolher para vocês, cada aula eu vou falar de uma teoria. E a aula de hoje é uma teoria bastante pequena, chamada Teoria dos Relacionamentos dos Objetivos e Metas, de Locke. E aí, professor, o que você fala desse cara aí? Cara, primeira coisa, antes de preparar essa aula, buscar o conteúdo teórico, o professor não gosta de encher linguiça nas aulas. Todo o conteúdo que eu passo para vocês, vocês podem ter absoluta certeza, porque tem uma possibilidade de ser cobrado em prova. Aquilo que não tem possibilidade de ser cobrado em prova, o professor já descarta esse assunto, porque o meu objetivo aqui é fazer com que vocês acertem as questões de prova. Neste sentido, eu fiz uma busca minuciosa sobre as questões aí, sobre essa teoria motivacional, horas e horas procurando, e eu não encontrei nenhuma questão que diz respeito o seguinte. Aí colocou lá no comando, teoria de Locke, tal, tal, de motivação, fale, encontre a resposta incorreta, correta, não encontrei nenhuma. Uma específica sobre essa teoria eu não encontrei, mas encontrei aí algumas teorias, inclusive já passei até para vocês aí em outras aulas, essa teoria nas alternativas. Nas alternativas. Eu acho muito interessante quando o aluno vai fazer uma questão, opa, isso aqui é MacLent, ah, não, isso aqui é Magno, isso aqui é Heisberg, isso aqui é McGregor, ah, não, isso aqui é Viron, isso aqui é Aldofer, e assim por diante. Então, eu encontrei respostas que faziam menção a essa teoria. Então, neste sentido, eu preparei essa aula bastante curta, bastante objetiva, para que você aí saiba também os pontos principais. Então, o primeiro ponto está aqui. Teoria motivacional, que fala em objetivo, Locke, pronto. Meta, Locke, tá? Vem comigo. Sustentada, sustenta a premissa de que as metas variam em conteúdo e intensidade. Então, nós temos vários tipos de metas. No caso do conteúdo, este pode ser classificado em fáceis ou difíceis, específicas ou gerais, e simples ou complexas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito, muito especial, para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. Nós da Lá Concursos, nós liberamos 20 aulas inteiras, completaças aí, demonstrativas, para todos aqueles que vão fazer o concurso do IFPB 2019. Isso aqui é uma aula demonstrativa. Eu quero fazer um convite muito especial, para que você que gostou dessa aula, que você quer fazer o nosso curso completasso, super competitivo, que acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completasso, ponto a ponto do digital, para o cargo de assistente em administração. Esse curso custa apenas 10 parcelas de 20 reais, e você terá direito a 75 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser, e na hora que desejar. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na Lá Concursos, e pode ter certeza que o nosso curso é o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza absoluta que você irá ficar aí muito satisfeito com a nossa prestação de serviços. Bacana? Então, espero vocês na Lá Concursos. Forte abraço. Tchau, tchau. Já a intensidade pode variar conforme a percepção e importância do comportamento com a meta. As metas, segundo Locke, orientam a ação por meio, de quatro mecanismos. Ou seja, a meta é o quê? Um objetivo, né? Dirigem a atenção da pessoa, mobilizam o esforço para a ação, ou seja, você vai só fazer aquilo porque você tem um objetivo, uma meta pré-definida, né? Encorajam a persistência da ação e facilitam o desenvolvimento de uma estratégia de ação. Então, aqui é a teoria básica de Locke. Ah, professor, tem mais coisa? Tem mais coisa. A gente podia ter uma aula aqui de 30 minutos sobre isso, mas eu não achei a necessidade disso, ok? E agora, professor, agora a gente vai fazer alguns exercícios, né? Esse exercício a gente vai aproveitar para fixar outras teorias que nós já trabalhamos e aqui vai constar nas alternativas aí de John Locke, né? Ok? Então, vem comigo. Liquiguaes, Sesgran Rio, 2013, cargo de analista. João, o gerente de logística, percebeu ao longo dos anos na empresa que sentia especial motivação quando estava em postos de comando. Postos de comando? Ok, vamos gravar essa palavra aqui. com mais prestígio e influência. Ele percebeu mais prestígio e influência. Status. Ele percebeu que sentia motivado por um desejo de impactar e de ter influência de controlar outras pessoas. Qual é a teoria contemporânea de motivação que explica essa situação? Ok, né? Eu já tenho ela na cabeça, mas eu não vou falar. Vamos ler as alternativas, né? Teoria da equidade. De Pearson ou de Adams, né? O que diz a teoria da equidade? É uma teoria de processo que fala sobre o justo e o injusto. Você tem que ter o quê? Equidade e equilíbrio. Teoria da expectativa de Verón. A teoria expectativa de Verón. Macete é M, né? Vezes E, de expectância, instrumentalidade, vezes valência. Não é. Teoria da fixação dos objetivos de Locke. Olha aí. Locke, né? Teoria dos objetivos. Não é. É o Locke diz o seguinte. Uma meta que vai produzir o quê? Motivação para você agir. Está errado. Teoria das necessidades de MacLand, né? Então, nós temos MacLand. Teoria da necessidade de MacLand. Qual é a teoria da necessidade de MacLand? RIP, não é isso? E-R-P. Professor, E-R-P. Vem comigo aqui. Esse P aqui, R o quê? A realização de R. É a afiliação. P é de? Poder. Qual é a palavra-chave do poder? Em? Influenciar. Não é isso? Ter influência. Impactar, influenciar. Então, todo esse contexto explicativo aqui diz respeito à teoria da necessidade de MacLand, né? E, necessariamente, a necessidade de poder. Pronto. Teoria do reforço. Não, a teoria do reforço são os reforços positivos e reforço negativo de Sneaker, que também vai ser objeto de uma aula específica. Logo, nós temos aí o gabarito letra D de dado, né? Muito interessante esse nosso curso, porque nesse curso aqui, como nós temos uma aula para cada teoria, o aluno consegue segmentar e poder enxergar o todo do conteúdo. Vamos para frente. Mais um exercício. MPE Mato Grosso do Sul, FGV 2014, cargo de analista. O administrador precisa compreender o comportamento humano e utilizar a motivação do indivíduo como meio de melhorar a qualidade de vida na organização. Entre aspas, né? Está aí. Assinale a alternativa que indica a teoria e o autor que se refere o fragmento acima, né? Ou seja, ele quer o seguinte. Quem que falou isso? O autor. E ele quer... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. Nós da Lá Concursos, nós liberamos 20 aulas inteiras, completassas aí, demonstrativas para todos aqueles que vão fazer o concurso do IFPB 2019. Isso aqui é uma aula demonstrativa. Eu quero fazer um convite muito especial para que você que gostou dessa aula, que você quer fazer o nosso curso completasso, super competitivo, que acesse o nosso site, lá, concurso.com.br, que lá nós temos o curso completasso, ponto a ponto do digital, para o cargo de assistente em administração. Esse curso custa apenas 10 parcelas de 20 reais e você terá direito a 75 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos e pode ter certeza que o nosso curso é o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza absoluta que você irá ficar aí muito satisfeito com a nossa prestação de serviço. Bacana? Então, espero vocês na Lá Concursos. Forte abraço. Tchau, tchau. Nome da teoria. E aí, professor? Papo reto. Eu não sei quem falou isso. A teoria, eu suponho que é uma teoria de motivação. E aí, prof? E aí nós vamos lá, técnica de fazer questão de provas para os exercícios. Vamos lá. Teoria dos Objetivos. Professor, quem escreveu a teoria dos objetivos? Aí é a hora de você saber. Olha aí. Teoria dos Objetivos foi Locke. Está errado. Não foi Douglas MacGregor. Eu ia falar Collor MacGregor, mas Douglas MacGregor não foi. Teoria X e teoria Y. Quem escreveu teoria X e teoria Y? Foi Abraham Maslow? Não. Quem escreveu teoria X e teoria Y foi o quê? Ou o MacGregor. Olha aí como é que é. Uma questão top, cara. Que você consegue fazer. Teoria dos dois fatores. Quem escreveu a teoria dos dois fatores? Friedrich Heisberg. Então, a letra C. Já encontramos a correta. D. Teoria das necessidades. Teoria das necessidades não foi John Locke. John Locke escreveu o quê? Teoria dos objetivos. Necessidades, você tem ERC, de Aldefer, e você tem a pirâmide de Maslow. Ok. Teoria da burocracia foi Max Hever? Foi. Só que teoria da burocracia não foi. Não estudou o comportamento humano. A base da teoria da burocracia é a sociologia. Logo, nós temos aí o gabarito, a letra C. A letra C. Questão aí, eu acho, sim, fácil para quem estudou. Com certeza. Administração não é difícil, é fácil. Ok? Vamos lá. Cerramos aí nossa aula. Cerramos mais essa aula aí. Uma aula de Locke. Não tem muita coisa para falar. O que você tem que fixar aqui é teoria das metas, teoria dos objetivos. Locke. Bacana? Fechou. Encerramento. Silvio Santos. Sou fã desse cara aqui. É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar o seu sonho em realidade. Ou seja, o sonho em realidade tem um preço a ser pago. Você sonha ser servidor público, você tem que pagar o preço para você se transformar em um servidor público. Está certo, meus amigos? Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa aqui da LAConcursos. Nós da LAConcursos, nós liberamos 20 aulas inteiras, completaças aí, demonstrativas para todos aqueles que vão fazer o concurso do IFPB 2019. Isso aqui é uma aula demonstrativa. Eu quero fazer um convite muito especial para você que gostou dessa aula, que você quer fazer o nosso curso completasso, super competitivo, que acesse o nosso site, LAConcursos.com.br, que lá nós temos o curso completasso, ponto a ponto do digital, para o cargo de assistente em administração. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$ 20,00 e você terá direito a 75 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na LAConcursos e pode ter certeza que o nosso curso é o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza absoluta que você irá ficar aí muito satisfeito com a nossa prestação de serviços. Bacana? Então, espero vocês na LAConcursos. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.